Se eu te dissesse que a panzoca era pra ser casável no Stardew Valley sem mod, você ia acreditar? Sério, sem meme, sem brincadeira, confia no pai. É a verdade. E olha, pra vocês ficarem indignados, só não aconteceu, porque as pessoas que votaram não tem muito bom gosto. Se liga no que eu vou colocar aí na tela pra vocês, uma pesquisa no Twitter de 2016, que o jogador Wolligog reviveu aí, vasculhou, encontrou lá na Deep Web do Twitter. O Barone tava perguntando quem deveria ser a próxima menina casável no jogo. E olha só as opções, Emily, Marni, Sandy e Panzoca. E a Panzoca perdeu, só teve 9% dos votos de um total de 14.800 e pouco. Olha só, galera, o sonho era pra ser realidade e a galera não deixou, votaram na Emily. É claro que a Emily é a melhor opção aí, mas cara, pensa, ele considerou Panzoca casável, o coração chega até bater. Ave Maria! Mas vamos falar sobre a Dona Marni. Já pensou se ela fosse casável? A gente ia ter o prazer de roubar ela do prefeitão. A gente já chama ele de prefeito Gadoncio por causa de um mod que eu fiz há muito tempo atrás aí o vídeo. Imagina se fosse verdade. Prefeito fica lá enrolando, iludindo a coitada da véia. A gente já chega e casa com a véia. Maravilhoso. Mas não foi realidade, ela perdeu a votação. Agora pensa se essa mocinha aqui fosse casável. Agora você gostou, né? Sem vergonha. Porque ela é linda, velho. Ela é linda, ela é simpática. Sandy Jr. aqui é tudo de bom. Gostaria muito que ela fosse casável, porque olha só. Olha o chaveco. Oi, coisa linda. Mas, cara, pode não ser a melhor opção, né? Mas, mano, ia ser disparado a história mais engraçada do jogo poder casar com essa mulher aqui. Olha só que pele, que olhos, que lábios. Infelizmente, a galera não votou na panzoca, mas olha só, era pra ter sido verdade. Culpem os jogadores aí que não souberam votar direito e não tiveram bom gosto. Mas apesar de toda a brincadeira que a gente faz aqui no canal, né? Realmente não teria opção melhor do que a Emily nessa listinha aí pra poder ganhar. E realmente virar um personagem casável. Ela é realmente muito legal, tem uma história muito bacana. Mas não para por aqui. Os meninos também tiveram uma chance. Eu quero ver você, sem roubar. Vamos fazendo a honestidade. Quem você acha que era pra ser casável? Dá um pausezinho no vídeo, comenta, aí você volta. Pois é, meus amigos. O Shane não era casável na primeira versão do jogo. Só na versão 1.1 que ele ganhou essa enquete aqui, ó. Qual dos personagens masculinos você gostaria que fosse liberado aí pra casamento? E o Shane ganhou com 48% dos votos. E olha só quem que veio depois, mano. Linus, Clint Travadão e o magão Mr. Catra. Já pensou esses caras disponíveis pra paquerar, mano? Paquerar é coisa de velho, Eduardo. Aprende. Quem nunca teve um crush no Linus aqui no Homem Selvagem que atireu a primeira pedra? Na tenda dele. Imagina, mano, você poder casar com o piludão aqui. Quem aí ia trocar o Shane por um romance com o Homem Selvagem aqui? Mas não para por aí. Esse tweet, ele me abre a mente, assim, pra muita coisa. O Clint Travadão é apaixonado pela Emily. O que explica totalmente esse diálogo chato dele. Geralmente, a gente tem uma espécie de concorrência no jogo. Tipo, o Sansão e a Penny. O Alex e a Hayley. Aqueles diálogos que deixam você com raiva. A mesma coisa com o Clint, ó. Eu acho que o Barone queria porque queria colocar ele como um concorrente amoroso. Disponível pra casamento. Pra você ficar com ciúme e tudo mais. Mas a galera foi no Shane. Não devia ser o plano do cara. Mas ele, por alguma razão, deixou o Clint ser infeliz desse jeito. Eu tô de saco, Shane. Agora, pra gente falar sério. Magão Mr. Catra, casável. Você aí ia ser padrasto ou madraça da Abigail. Olha só que maravilha. Laços de família nesse jogo. O Magão casável ia fazer um monte de fio. Vi muitas coisas sobre o seu futuro, jovem Edu. Futuro que não pôde acontecer. Proibido graças à enquete aí que a galera não sabe votar. E cara, é essencial que você não saia desse vídeo sem deixar sua opinião. Eu leio tudo. Quem deveria ter ganhado das meninas e dos meninos? Você concordou com a Emily e com o Shane? Você acha que tá legal isso daí? Aproveita pra ver mais um desses vídeos que o YouTube tá recomendando pra você. E a gente se vê no próximo, hein? Valeu, galera. Até a próxima. Um abraço pra você.